Olá seus caburets, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E finalmente acabou a novela da Yamaha, que fez aquele grande suspenso, faltam 8 dias, faltam 7 dias, 6 e aí por aí vai. E hoje finalmente revelou-se as novidades que a Yamaha trouxe para o Brasil. Então vamos falar de uma dela? Vamos falar então da Lander, a nova moto da Yamaha Super Lançamento 2025. Será que é mesmo? Vamos analisar um pouquinho. Estamos vendo aqui a Lander 2025 totalmente remodelada. Só que tem um problema, continua a mesma moto, o mesmo motor, mudou absolutamente nada. Mudou aí a carenagem, mudou algumas coisinhas no farol. Que inclusive, já vou falar sobre esse farol aqui pra mim, é um farol muito feio, veio com o mesmo farol praticamente da Crossy. Cara, farol feio, aquele farol foi horrível. Mas vamos ver como é que ficou a moto, vamos analisar primeiro o videozinho que a Yamaha produziu aqui pra gente, tá? Deixa eu só puxar aqui o vídeo rapidinho. E olha só, durante o vídeo eu vou estar parando aqui pra ver, olha só. Ela veio mais imponente, só que ela veio mais baixa do que a anterior. Eu digo isso mais baixa em relação ao tanque. O tanque era um pouquinho mais alto da Lander anterior do que essa Lander aqui. E ela veio com esse bico de papagaio agora que vem aparecendo mais o que? Sei lá, uma Vestron? É, a DL 150 que vem lá na China da Suzuki, talvez. A DL puxa um pouquinho da Vestron da Suzuki. Não sei, ela fez uma mistura aí de motos pra tentar sair uma moto mais agradável. Eu achei que não ficou tão legal não. Acho que a anterior tem um visual mais agradável do que essa aqui. Porque ela só mudou o visual mesmo, ela só mudou aqui a carenagem, tá? E o farol. E uma das principais coisas que teve de mudança na moto foi que ela não é mais flex. Agora é só gasolina. Por que que a Yamaha fez isso? Não faço ideia, cara. Não faço ideia. Por que tirar o álcool desta moto? Porque essa moto é boa, é uma moto interessante, mas é uma moto um pouquinho fraca. E agora tirando o álcool dela, colocando só gasolina, com a mudança que vai ter do governo de colocar mais 30% de álcool na gasolina. Cara, isso aqui vai dar um trabalho que você não tem ideia, mas vamos ver. É, se eles colocarem isso, eles sabem o que estão fazendo, olha só. Aqui nesse vídeo tá mostrando ela uma trail. Aqui, pronto. Dá uma paradinha aqui. Olha só. Essa é a parte do farol que eu não gostei. Tem o DRL aqui embaixo. Eu gostei do DRL e tal, mas o DRL dela aqui não é tão bonito quanto a DL 150 que vende lá na China, na Suzuki. Porque aquele DRL é muito bonito. Esse não, esse eu não gostei. O farol, o canhão também, não é legal porque ele é muito pequeno. Então, você olha pra moto e você não vê nada, porque só tem aquele canhãozinho ali no meio. Não fica interessante. Eu gosto quando você olha pra moto, você vê os pisca alerta, você vê o farol. Já vou falar dos pisca, tá? Que não tem mudança nenhuma. Mas você vê o farol da moto, o farol ele é imponente, ele tem que ser imponente. Ele mostra o visual da moto e aqui não mostrou nada. Um canhãozinho no meio com o DRL embaixo e pronto. Se o farol tiver apagado, você não vê nada. Feio, achei feio esse farol dessa moto. Já tinha achado feio o da Faze. Depois, achei feio também o da Cross, que veio praticamente a mesma coisa. E agora, o da Lander. Não gostei. Eu acho que esse lançamento não foi tão legal assim. Eu já tinha criticado bastante o lançamento da Honda, com a XRE, que virou o Honda Saara. Mas eu acho que o da Saara ainda ficou mais bonito do que esse aqui. Esse realmente ficou feio. Olha só. Novo comando gatilho do farol alto. Sim, o que todas as motos já tem. A minha D400 já tem isso aí. Então, todas as motos já tem. É só ver e colocar isso agora. Aqui, essa parte que é a parte que eu falei. Ela puxou um pouquinho mais pra frente. Vem com o nome Lander assim, em cima e XTZ embaixo. O bico de papagaio, que ficou mais alto. Ficou interessante, mas ficou parecendo a Vestão. Aqui dá pra ver claramente. Se ela tivesse colocado o DRL embaixo e tivesse colocado um farol de LED, claro. Mas um farol grande, um farol em cima. Tipo o farol da Crosser ou da Facto. Cara, eu achei muito bonito o farol da Facto. Eu vou te mostrar no próximo vídeo. O gafo aqui, você pode ver que é o mesmo gafo da Lander. A parte de trás ali também, a mesma coisa. Mesmo escapamento. Mesmo banco. Não mudou absolutamente nada. Só a carenagem do tanque e o farol mudou nessa moto. E claro, o painel que eu vou mostrar daqui a pouco. A moto tá bonita assim. Aí o painel. Painel Blackout. É o mesmo painel da Phase 250. É um painel com conectividade. Vamos falar isso sempre, né? Vamos dizer que o painel tem conectividade. Olha só o tal. Não muda nada. Não tem nada de interessante nessa conectividade do painel. É só algumas informações da moto que é enviada pro celular. E algumas informações do celular que é enviada pra moto. E pronto. Só isso. Não tem mais nada. Tem uma parte interessante aqui, né? Que quando você faz um trajeto. De São Paulo a Rio de Janeiro, por exemplo. Esse trajeto fica gravado no painel. E é enviado direto pro celular. Que você já pode enviar pras redes sociais. Eu gostei muito dessa parte. Achei muito interessante. A parte que eu não gostei também. Que já tinha feito antes, né? Na Crosser. Quando fizeram o lançamento da Crosser. Que não fará nada da Crosser esse ano. Porque a Crosser já foi lançada. Anteriormente não teve lançamento da Crosser. O carregador tá aqui em cima. Vocês podem ver aqui em cima. Aqui é o carregador de celular. Só que não é um carregador USB. É uma portinha. Daquelas portas de carregador de acendedor de cigarro. Essa parte é a parte ruim. É a parte chata. Por quê? O acendedor de cigarro. Você tem que comprar o carregador de acendedor de cigarro. E colocar ali. Só que quando você coloca esse acendedor de cigarro ali. O carregador. Na trepidação da moto. Batendo buraco e escambauro todo. Ele folga e solta. E para de carregar o celular. Você vai ter sempre esse problema. De colocar o celular para carregar. Andando na moto. E ele parar de carregar. Sempre vai ter isso. E com o tempo. Ele vai folgando. Os carregadores que você compra. Os chinesinhos. Que você vai encontrar na 25 de março. Você vai comprando ele. Vai colocar. Com o tempo. Ele vai folgando. E o que acontece. Ele para de carregar. Você vai ter que comprar outro. Cara. Vai ficar chato pra caramba isso. Mas de sério não. Porque ela é como uma moto de viagem. É interessante ter isso aqui. Para carregar a bombinha de enxepneu. Tá. Então por que você não colocou um USB na frente. E não colocou a bombinha de enxepneu atrás. Simples. Porque vai colocar no painel. Um acendedor de cigarro. Para você enxerar pneu de moto. Cara. Não tem lógica isso. Não tem sentido nenhum. Se quer enxerar pneu de moto. Coloca esse. Lá atrás. Embaixo. É muito simples. Ali no banco. Na rabeta. Em qualquer lugar ali. Coloca ele ali embaixo. E coloca aí na frente. USB com USB-C. Ou USB com o motor. Então não tem problema. Mas que fosse USB. Conexão com o seu smartphone. Pelo app. Sim. Qual conexão é? Essas informações. Que são enviadas para o celular. E algumas informações do celular. Que é enviado para aí. Pronto. E nada mais. Como o painel é comum. É um LCD. Com blackout. Não é painel TFT. Então esquece. Que não vai apresentar nada aí. Não vai ter GPS. Não vai ter Waze. Não vai ter nada aí. Porque ele não suporta. Isso aí é só um painel LCD. Blackout. Com a cor azul. Que eu gostei da cor azul dele. É interessante. É mais bonito. Tem marcador de marcha. Mas só o básico mesmo. Que já tinha antes. É o básico que já tinha antes. Só que um painel maior. E o LCD com blackout. Só. Aqui é a parte que eu falei. É. Conexão com seu smartphone. E notificação de mensagem. É aquele aqui. A notificação de mensagem. E chamadas. Quando você recebe uma chamada. No seu celular. Ele vai estar conectado com o painel. Vai aparecer a notificação ali. Não é que ele vai chamar no painel não. Ele vai aparecer só a notificação. Você nunca vai ver. Porque você não vai estar olhando esse negócio. Bem pequenininho aqui na lateral. Então isso aí é insignificante. E aparece a notificação de mensagem também. Só isso. Então para que eu quero a notificação de mensagem no meu painel? Não quero. Não serve para mim. Então. E para que eu quero a notificação de mensagem. Ou de chamadas. No painel. Se não está tocando no painel. Só é a notificação. Também não serve para nada. Então. Essa conectividade. E nada. É a mesma coisa. Não vai mudar nada para você. Para mim. Não vai mudar nada. Talvez você goste disso. Talvez alguém goste disso. Ah. Olha só. Eu recebo uma notificação no meu painel. Quando eu recebo a ligação. Para mim não vai servir de nada. Primeiro que eu não. Quanto eu recebo a ligação. E segundo. Porque eu bloqueio as notificações do meu celular também. Não vai aparecer nada no painel. Se eu tiver uma moto dessa aí. Então. Para mim não vai servir para nada. Mas eles vão usar muito isso. Para dizer que tem conectividade com o smartphone. Aí está a tomada de 12 volts. Uma tomada de 12 volts. Para você encher pneu da moto e tal. E usar outras coisas que eu utilizo com 12 volts. Que para mim não faz sentido nenhum. Estar aqui no painel. Esse tromboio grande aqui no painel. Bem na frente. Se você poderia colocar isso lá atrás. E aqui na frente colocar uma tomada USB. Não faz sentido nenhum. É um tiro no pé que a Yamaha dá mais uma vez. As outras saem na frente. Como a Honda Saara 300. Sai na frente. Mas a Yamaha sempre tem que dar uma cagada. Em todas as motos que a Yamaha lança. Ela não pode lançar uma moto prefeita. Não pode. Porque se ela lançar uma moto prefeita. O pessoal vai gostar. E o povo não pode gostar muito da Yamaha. Porque tem que gostar mais da Honda. A Honda tem que vender mais. Sempre quando a Yamaha faz um lançamento. Ela dá uma cagada. Quando ela lançou a Cross. Ela fez a mesma coisa. Ela colocou a Cross com a tomada de 12 volts. Qual é o sentido de você colocar uma Cross. Que é para trabalhar. Que é para o dia a dia. O cara vai usar o smartphone. Colocar a tomada de 12 volts. Não faz sentido nenhum. Ela quer sempre que você. Fique decepcionado com alguma coisa na moto. Você não pode ficar satisfeito. Não. Tem que ter alguma coisa para decepcionar. E na Honda teve isso também. Aí vamos passar aqui agora. Os alertas. O pisca alerta. Que na minha opinião. Cara. Muita gente vai falar. Poxa. Olha só que absurdo. Já vi até muita gente falando. Que é absurdo. Que a Yamaha colocou. A nova Landry com pisca halógeno. Ele não é LED. Mas na minha opinião. Cara. Eu gosto mais desse pisca halógeno. Do que o LED. Porque esse aqui é barato. E é funcional. Ele é muito bom. E ela é melhor do que o LED. Como é que ele é melhor do que o LED. Simples. Ele não quebra por nada. Você pode cair. Pular em cima. Fazer o que você quiser. O bicho enrola. Entorta. Fica virado para trás. Ele desencaixa. Mas ele não quebra por nada. E se você quebrar a lente dele. A lente é barata. Se você quebrar a lâmpada. A lâmpada também é barata. Tem uma lâmpada de 5 reais. É o que você vai colocar aqui. Já o pisca em LED. Ele é muito caro. E essa moto. Como é uma moto para trabalho. É uma moto para você viajar. Uma moto para você pegar chão. Para você entrar no mato. Para qualquer coisa. É mais fácil você quebrar o pisca dessa moto. Então para mim. Eu gostei dele ter continuado. Para mim não fazia diferença nenhuma. Se colocasse o LED aí. O farol faz diferença sim. O pisca não. Para mim está bom demais esse pisca aí. Acho até melhor do que o LED. Mas as outras coisas não. O painel poderia vir um painel melhor. Poderia vir um painel TFT. Poderia vir um painel com conectividade de verdade. Porque esse aí não é conectividade. Só porque você recebe um alerta de mensagem ou de ligação. Isso não é conectividade. Está aí a moto. É uma moto bonita. Veio mais encorpada. Gostei do estilo da moto. Ele não passa aqui a cor vermelha. Que para mim é a melhor. Vou ver se eu consigo ver lá no site. E vamos ler um pouquinho agora sobre o que vem falando de interessante nessa moto. Um motor de 250 cilindrada. Como eu já falei. A moto é a mesma. Só mudou o carinhagem. O motor. O mesmo motor 250 da antiga moto. Não mudou nada. A nova Lander Connect se destaca por uma impressionante durabilidade e eficiência. Conquistando a confiança dos motociclistas. Com potência de torques ideais. Olha só. Potência de torques ideais. Ideais para quem? Só se for para você, Amar. Para mim não. Ele é perfeito para diversas experiências em longas viagens ou off-road. Na sua construção robusta e confiável. Exige uma manutenção simples. Permitindo que você passe tempo desfrutando nas novas aventuras. Então. Aí eu concordo. Ela exige pouca manutenção. Então. Esse é o fator de eu gostar muito da Lander. É porque a Lander é um motor bom. É um motor consagrado. É um motor que está aí desde que eu me entendo por gente. É um motor durável. Porém. É um motor sem avanço tecnológico. É um motor que não veio com nada de diferente. Há muita gente perguntar. Será que vai ter uma sexta marcha? Não. Não vai ter sexta marcha. Porque é um motor 250 cilindrado. Para ter uma sexta marcha. Tere que modificar o motor. Para fazer o novo motor. Eles mudaria. Eu vou colocar um motor 300. Ou 350. Seria uma nova construção de motor. E a Yamaha não vai fazer isso. Continua o mesmo motorzinho. Nada de diferente aqui. Também a mesma coisa. Design totalmente novo. É só a parte da frente. A parte de trás. Continuou praticamente igual. Não mudou muita coisa. A conectividade. Que fala aqui. Olha só. A conectividade e tal. Para mim não faz diferença. Essa conectividade. E agora vamos ver as especificações técnicas. Para ver se teve alguma mudança no motor. Alguma coisa. Vamos lá. Vamos ver. Gasolina. Aí você já vê aqui. É gasolina. Não tem mais álcool. Esqueça o álcool. Você vai ter que usar gasolina. Quando a gasolina for modificada. Que vem 30% ou 35% de álcool. Você vai ter dificuldade com essa moto. Vai dar problemas. O torque. 2,1 kgfm a 6.000 rpm. A moto é fraca. Não tem jeito. A moto é fraca. Mas fazer o que? É um SHC. Duas válvulas. Quatro tempos. Refrigerado. Ah. Não mudou nada aqui. Um cilindro. Diâmbro de custo. 74 por 58. Potência. 20,9 cv. Vamos ver se eu consigo ver o da antiga aqui. Para ver se teve alguma mudança em relação a isso aí. Vamos ver. Lander Connect está aqui. Comparação. Vamos lá. A Lander Antiga 26.290. A Lander Nova 26.290. Então não mudou nada. Injeção eletrônica também não mudou nada. A altura do assento 87 centímetros. Não mudou nada também. Agora aqui mudou alguma coisa. A altura mínima do solo. A antiga tinha 270. E a nova tem 240. Eu falei que tinha mudado. Que ela tinha ficado mais baixa. Ficou mais baixa realmente. 240. O tanque mudou também. 14 litros. Agora são 13,6 litros. Cara, como é que pode? A cada dia eles fazem diminuir mais o tanque da moto. Eita, Lander. Vamos lá. Comprimento. 2.150 por 2.150. 820 por 820. E 1.210 por 1.210. Não mudou absolutamente nada aqui. É só a altura do solo que mudou um pouquinho. De 27 para 24 centímetros. É o custo da suspensão. 220 para 220. Não mudou nada também. Está a mesma coisa. O custo da suspensão traseira de 65 por 65 também não mudou nada. A distância entre eles ficou a mesma coisa. Diâmetro de custo a mesma coisa. Freio também não mudou nada. E o peso aumentou. De 153 para 156 quilos. Ou seja, aumentou 3 quilos. De que que aumentou? Porque a moto não teve nada. Se ela diminuir o tanque. Só o farol. Será que só por causa do farol aumentou 3 quilos? Não sei. Mas 3 quilos. Bom, vamos lá aqui. O pneu 120 por 80 metros. Continuou o mesmo pneu. E aqui está a potência em etanol. 20,9 cavalos da moto antiga. E agora com 20,9 cavalos da moto nova. E a nova não tem álcool. É só gasolina. Então, a potência da moto em álcool anterior ficou a mesma potência da gasolina agora. Quer dizer, ela teve um pequeno aumento. Porque antes era 20,7 a gasolina. E agora passou a 20,9 a gasolina. Ou seja, ela teve um pouquinho de ganho ali. Insignificante. Mas ela teve um pouquinho de ganho. Mas não chegou a ser 21 cavalos. Continuando na casa dos 20 cavalos. É sistema de freio. O ABS continua com o mesmo sistema de freio. Transmissão. 5 velocidades. Será que a Lander vai vir com 6 marchas? Não. Não vai vir. Porque é o mesmo motor. E o mesmo motor não tem. Não tem como colocar uma 6 marchas. Ele teria que modificar o motor. E modificar o motor dá muito trabalho. Muito dinheiro. Então, a Yamaha não quer mexer nisso aí. Então, vai ficar o mesmo motorzinho com 5 velocidades. Garfo telescópio. Também não mudou nada. Bom, a partir daqui não vai mudar mais nada. Vai ser tudo a mesma coisa. O torque vai ser 2.1. Continua o mesmo torque. Então, está aí as duas motos. Inclusive, vou colocar a cor vermelha que eu achei que é a mais bonita. Para deixar as duas bem pertinho uma da outra aqui. Pronto. As duas. Aqui. E aí? Qual das duas você já acha que ficou mais legal? Coloca aqui nos comentários. Eu acho que a Lander antiga. Estava mais bonita. Sinceramente, eu acho. Esse bico de papagaio ficou menor. Vocês podem ver que o bico ficou menor. E o farol da Lander nova ficou muito feio. Ele tem o DRL ali embaixo. Que eu acho que ficou legal o DRL. Mas o farol, esse canhãozinho aqui embaixo. Eu acho que ele não ficou legal. Ele ficou um pouquinho feio. E vamos ver as cores, né? Pessoalmente. Aqui está na cor no site. Não dá para ver direito. A cor vermelha da antiga é muito bonita. Vamos ver se o vermelho da nova vai ser bonito. Essa parte preta aqui eu não gostei. Eu acho que o tanque deveria ser todo vermelho. Esse pretinho aqui. Ele tirou um pouco da característica do tanque. Essa parte de trás aqui também. Só tem esse pontinho vermelho. Ele poderia ser todo vermelho aqui também. Já que a moto é vermelha. Se ele todo vermelho. Porque já tem o banco preto. Já tem o escapamento preto. Já tem o paralama preto. Aí ele coloca essa parte aqui. Que é a única carenagem que tem aqui atrás. Coloca preto também. Não. Deveria ser vermelho. Mas a Yamaha fez ele preto. E a parte do tanque aqui de baixo ficou preto também. Bom. Está aí a nova Lander. Chegou. Vamos ver como vai ser. Porque o preço dela. Aqui. O preço dela está aqui em cima. Deixa eu baixar aqui. O preço dela está aqui em cima. 26.290. Essa aqui está o preço da Lander. O preço novo da Lander não está aqui não. Não é esse não. Esse aqui é o preço da Lander antiga. Deixa eu ver aqui o preço da nova. Aqui. 27.490. Ah. Agora sim. Esse é o valor da Lander nova. É 27.490. Esse 26 aqui. Quando eu coloquei a comparação. Apareceu os dois. 26. 26.290. É o da Lander antiga. O da nova. É 27.490. Mas. 1.389. Daqui não dá para você ver. Mas tem aí. 1.389. De frete. Vamos ver quanto é que vai ficar isso aí. Vamos fazer uma continha básica aqui. 27.490. Mais. 1.389. 1.389. Dá 28.879. Só que a gente sabe que não é só o frete que vai vir em cima da moto. Tá? Vai vir o frete. Vai vir o ajozinho ali da loja. Então. Pode chutar. Que a nova Lander vai ser vendida por 30 mil reais. É. Meus camaradas. Meus amigos. Então cabureza. É isso aí. A gente não pode fugir. Tá aí a nova moto. Que vai custar 30 mil reais. Pode ser que a gente consiga em alguma loja ela a 29 mil reais. Vai ser difícil. Olha aqui o vermelho. Que eu queria que mostrasse mais de pertinho. Ele não parece ser igual o outro vermelho da outra moto não. Ela é de frente. Tá vendo? O que faltou é essa posição dela de frente que eu digo que não ficou legal. Porque esse farol é preto. Canhãozinho. Não dá para ver que ele é um farolzinho branco. Ele fica preto. Então você não vê nada na frente dela. Quando você olha para a moto. Você vai ver o DRL ali embaixo. Mas não vai ver o farol. Justamente porque o farol ele é bem pequeno. Todo o envolto do farol é preto. Então você não vai ver o farol. Eu acho que se fosse um farol normal. Sem esse canhãozinho. Seria melhor. Mas aí é mais optou por colocar esse farol. Aqui. Um pouco mais da lateral aqui. Para você ver o bico de pato. Que é menor do que o outro da Lander antiga. Na parte de trás aqui não mudou nada. A moto continua a mesma coisa. Então é isso aí os caburezas. É a nova Lander 2025. A moto que veio aí para... Causar aí né. Porque não mudou nada. Se você gostou. Deixe nos comentários aqui. Gostou do farol? Gostou desse novo tanque? Que diminuiu de capacidade? O antes o tanque era com 14 litros. Agora ele veio com 13 litros. Será que tivesse ficado mais econômica? Tudo bem. Diminuiu porque ficou mais econômica. Mas não ficou. Está aí a nova moto. Se você gostou desse vídeo. Deixe o like aqui embaixo. Se inscreva no canal. Se você não for inscrito ainda. E ative o sininho para receber notificações. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração. Fica na paz. E até mais. Tchau.